Essa época do ano, ela movimenta uma energia muito forte, né? Muitas pessoas têm vindo conversar comigo falando Evelina, eu tô com muita ansiedade, depressão, eu tô com síndrome do pânico, taquicardia. É uma época de muito corre-corre, de muita correria. Às vezes as crianças estão de férias, você quer planejar coisas e acaba se cobrando por isso. Fora as emoções e memórias que são revisitadas nessa época, não é mesmo? De Natal, de encerramento de um ciclo com finalização do ano. E aí elas perguntam, o que eu posso fazer pra estar mais em paz, mais tranquila nesse final de ano? Então eu quero convidar vocês a participar com a gente hoje da Grégora Quântica de Cura. Eu, Alessia Lima, vamos fazer essa Grégora da UMI 15 e UMI 45. E você não precisa parar o que tá fazendo pra participar. Basta estar receptivo pra receber aí as altas frequências vibracionais que vão trabalhar sua saúde física, emocional, mental, alinhamento de chakras, expansão da consciência e a volta pra sua própria essência, te colocando aí no comando novamente da sua vida. Digite a Grégora, clique ou clique no link que vai aparecer aqui ou se você estiver dentro dos grupos de WhatsApp, clique nos links que vão aparecer aí com as opções de pacote. Eu tenho certeza que vai te trazer de novo essa paz que você tá precisando. A gente te espera!